Fala aí Jennifer, primeira pessoa a entrar, muito boa noite pra ti, boa noite pra galera que tá chegando aí, hoje a gente tem uma live muito massa, vou até dar uma limpadinha aqui na câmera, aqui em cima, sei que o Fabrício não fica mais bonito, mas pra não ficar limpa a câmera, a gente, oi Bruninha, boa noite, bem-vinda, fala aí Henrique, galera, vem chegando, conta pra mim de que cidade que você tá falando agora, qual é a cidade que você tá, já vi que tem gente de Pelota, já vi que tem gente de Goiânia, Fabricião já colou aqui na live também, de que cidade você tá falando, tá mano, já chamei aqui, Pelotas, Rio de Janeiro, massa, da onde mais? Fala aí, Fabricião usando o 3G pra variar, né, meu, certeza. Cara, assim ó, eu não sei mais o que eu faço com a minha internet. Boa noite, Fabrício. Já troquei, já entrei, bom, não vou entrar reclamando, né, meu, não vou entrar reclamando. Pós do Iguaçu, galera, ó, Goiás, Estado de Goiás, velho, já tem gente aqui, ó, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, olha aí, Gringo, Pan, Gurupi, Tocantins, Norte. Temos Uruguaios também. Uruguaios, Tocantins, Tocantins, Alguém do Nordeste? Falta alguém do Nordeste? Vamos ver. Hoje não, Henrique, hoje é um bate-papo aqui, cara, mas a minha dica é o contrário, tu pega um caderno, uma caneta e tu que anota hoje, Henrique, tá? Porque a informação não vai ficar sistematizada e aí é importante que você tome nota pra ir registrando. Fala aí, coach, beleza, mano? Bom, Fabrício, hoje é conversa muito top, cara, é um assunto muito massa, a gente vai falar sobre recomposição corporal, mas com uma abordagem específica, né, com modelo de exercício. Então, pra quem tá chegando agora e não me conhece, porque vê a partir da conta do Fabrício de Grande, meu nome é Fabrício Bosco, sou doutor em Educação Física, docente na Ezefio Fipel, né, tenho atividade acadêmica aí faz mais de 15 anos, tenho publico livro, artigo, enfim, trabalho com atleta hoje em dia de três modalidades, basicamente, rugby, taekwondo e remo, e fui professor do Fabrício de Grande. Não sou professor. Não sou professor, tu foi meu orientador. É, 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 também, é, não é professor, também. Então, pra quem me conhece, já me segue aí quando tiver disponibilidade de fazer isso. E, Fabrício, você apresenta pra galera aí também? Bom, então, o meu nome é Fabrício Tegrandes. Oi, galera de Piratuba, bem-vinda. Eu sou o Fabrício Tegrandes, eu sou nutricionista, então, o professor já deixou claro pra vocês, ele foi meu orientador na Educação Física, eu também sou profissional de Educação Física, é, e atualmente tô realizando meu doutorado em nutrição. É, atuo basicamente, é, ou principalmente, digamos assim, na área de nutrição esportiva, principalmente com a ideia de melhor estética, né, também trabalho com alguns, alguns atletas meus aqui, inclusive, entraram na live, o Igor é um deles, o atleta da seleção uruguaia de pádel, né, atuo bastante dentro da área de nutrição esportiva, então, com atletas de modalidades diversas, lutas, pádel, né, tênis, futebol, crossfit, tem alguns coaches aí na live também, é, e hoje a gente vai, vai entrar nesse papo aí muito maneiro, que é sobre exercício físico. É, fala Gustavo, beleza? O Gustavo é um traumatologista, amigo meu, também acredito que vai, vai se beneficiar muito aí da ideia que a gente vai trocar. Gustavo, hoje a ideia da live é trocar uma ideia sobre exercício físico voltado praquilo que a gente chama de recomposição corporal. Cara, recomposição corporal, falando de uma maneira bem prática, com certeza a galera aí em algum momento já ouviu o seguinte, né, eu pelo menos ouvi e digo mais, em alguns momentos na minha vida eu acreditei, e agora eu vou, tu me permite, mesmo sendo teu Instagram, dar uma introdução ao assunto, se tu não te importar. Assim, em alguns momentos da nossa vida dentro da graduação ou fora dela, a gente ouviu aquele clássico, olha, primeiro cresce, primeiro hipertrofia, vamos falar assim, e depois define, ou até em alguns momentos vice-versa. Cara, e por que, eu vou explicar por que que eu e o professor Fabrício a gente incomoda tanto nesse aspecto? Algum tempo atrás, tá, eu vi o professor dentro da rede social debatendo sobre esse assunto e me chamou atenção, como a gente já mencionou, ele é meu professor ainda, apesar da gente estar agora os dois como professores aqui, eu considero ele ainda meu orientador. Então, a gente, eu parei e prestei atenção, né, não, peraí, se ele tá falando alguma coisa e tá discutindo, alguma coisa a gente vai tirar daqui. E a discussão era um pessoal com cacife acadêmico, teoricamente, tá, batendo contra o que ele vinha falando. Não, não dá pra ter as duas condições simultaneamente. Ou tu hipertrofia, ou tu perde gordura, tu não consegue ter aquilo que a gente chama de recomposição corporal, tá, isso faz algum tempo que eu vi esse debate. Só que, cara, o debate foi assim, foi uma discussão meio que agressiva e ele entrou com os artigos que ele mostrou ali, né, com os artigos que ele postou ali nessa discussão. E eu parei e fui abrir os artigos. Cara, foi, assim, praticamente em quatro horas ele me convenceu que aquilo acontece e que eu acho que não existe mais uma discussão nisso. A discussão não é se ela acontece agora, né, a discussão minha e do professor com os nossos alunos, com a nossa primeira turma, já não é mais se ela acontece. É como ela acontece e qual a melhor forma de fazer ela acontecer, né. Então, é por isso que a gente trouxe essa ideia hoje do... a primeira live que a gente vai ter aí com vocês do exercício físico. É exatamente isso, cara, porque... é... a gente aprende na graduação e aí é quase qualquer graduação na área da saúde, né, meu? Que não dá pra ter aumento... é um raciocínio meio estranho, saca? Eu não sou um cara experto em física, evidentemente, e tem um pouco de educação física que tem intersecção, mas não é a mesma coisa e nem é predominante a área da física, na educação física, mas muita gente fala, não, porque a segunda lei, a terceira lei, a lei da termodinâmica e que não tem... e aí eu ficava pensando, caraca, e as pessoas falam, não, Fabrício, o lance é o seguinte, pra ter hipertrofia muscular, tem que ter superávit calórico, tem que ter surplus, tem que ter excesso, né, excedente de caloria pra gerar síntese proteica, né. E para ter emagrecimento, tem que ter déficit calórico, né, tem que estar... esse balanço energético, tem que estar negativo. E aí eu ficava pensando, cara, é evidente que eu não criei essa ideia, né. Muita gente fala, ah, o Fabrício, pô, eu não criei nada disso. Na real, eu comecei a pensar assim, cara, mas vem cá, se eu começar a treinar musculação pra caraca, só pra membros inferiores, saca? Muito treino pra membro inferior, periodizar direitinho, organizar direitinho e fizer restrição calórica, saca? A quantidade de energia que eu tô colocando pra dentro, ela pode não ser suficiente pra gerar hipertrofia muscular no meu corpo todo, porque eu preciso de um grande aporte nutricional, né, se eu for pensar no corpo inteiro. Aí esse grande aporte, muita gente acha que é muitas calorias, né, e que na real nem de perto é tanto quanto as pessoas pensam. Mas, cara, se eu fizer um treino só pra membros inferiores, por exemplo, muito focado naquela região e tiver um ajuste preciso de ingesta calórica, eu vou conseguir estar em déficit calórico e, eventualmente, então, eu vou desenvolver estratégias de perda de peso, mas com muito estímulo pra síntese proteica miofibrilada em membros inferiores, por exemplo. Então eu posso ter uma diminuição absurda, por exemplo, na gordura da região abdominal com aumento na massa muscular na região da coxa. Sim. E existe essa parada de falar, não, mas não tem como... Na verdade, assim, eu acho que as pessoas nunca pararam, tá, de todo o meu coração, eu acho que as pessoas da educação física, inclusive, nunca pararam pra pensar, mas peraí, eu tô fazendo a avaliação do meu aluno, eu tô vendo que tá diminuindo gordura e que tá aumentando massa muscular, e eu aprendi que isso não existe. Vários alunos meus da primeira turma, e aí, assim, galera, a gente vai lançar na quinta-feira as inscrições pra segunda turma do curso completo sobre recomposição corporal. Por que é um curso completo, cara? Porque eu e o Fabrício abordamos diversas áreas e óticas do processo de recomposição corporal, tanto da educação física quanto da nutrição. Então, se você não entrou no nosso grupo VIP, cara, clica no nosso link, na Bill, aqui no Insta, no meu, no dele, e cai agora, direto pro grupo VIP, porque a gente já começou a alimentar com as informações pra inscrição da segunda turma do curso completo sobre recomposição corporal. Já clica e já entra no nosso grupo voando. E aí, cara, eu comecei a conversar com alguns alunos meus de mentoria e tal, que são profissionais, e os caras olharam pra mim e falaram Fabrício, um dia numa reunião, assim, com três caras, eu vejo isso na minha prática há não sei quantos anos, e eu não tive coragem de me questionar por que que isso era possível. Lanja, e eu falei, esse é o nosso problema, cara, a gente mete uma ideia, alguém enfia na nossa cabeça uma ideia, e a gente não fica questionando. E aí tem uma parada massa, cara, que é o lance do raciocínio científico, que é a falseabilidade, né? Quando todo mundo tá falando assim, meu, é desse jeito que funciona, é desse jeito que funciona, é desse jeito que funciona, você tem que parar e falar, mas peraí, e se eu fizer de outra forma? Saca? Eu não consigo falsear essa hipótese nula com um desenho experimental adequado, eu quero testar a falseabilidade dessa hipótese nula. E aí foi quando eu comecei a recuperar os artigos que eu lia sobre treinamento de força, sobre treino intervalado, sobre treinamento concorrente, e foi muito louco, cara, porque eu dou aula de HIIT, assim, em diversos contextos, né? Eu mostrava, cara, direto o resultado de artigo, evidenciando aumento da quantidade de massa muscular em quilos, eu não tô falando de percentual, que percentual é uma outra discussão, mas aumento absoluto da massa muscular em quilos, e diminuição absoluta em quilos também, do tecido atiposo. Eu falei, cara, tá aqui, ó, tá evidente. Aí o que aconteceu, Fabrício? Muita gente começou a falar assim, não, mas peraí, ó, é dobra cutânea e é perimetria, saca? Não, porque o DEXA, o DEXA mede errado. Manja, essa foi a maior crítica que eu ouvi. Não, você tá citando isso tudo com DEXA. Aí eu viro pro cara, isso aconteceu recentemente, eu viro pro cara e pergunto pra ele, vai, vem cá, pô, ali teus alunos com o quê? Aí o cara me olha com um cara de merda, porque ele faz doimpedância, saca? Agora, peraí, você tá falando mal de um estudo que avalia com DEXA, mas tu entrega um relatório pro teu aluno, tu cobra por isso com o impedância. O que é o hipócrita da história aqui agora? Sim. E aí eu comecei a mostrar uma série de estudos, é claro que não são muitos, mas tem uma série de estudos, porra, com ressonância nuclear magnética, com biópsia muscular, com crostomografia, mas com várias estratégias diferentes. Os estudos mais loucos pra mim, cara, os mais legais, são estudos, evidentemente, de ressonância e contrassomografia. Sim, sabe? Você observa a diminuição da espessura. Então, aí, é exatamente o que tu tá falando. Hoje em dia, meu tempo, é, primeiro, pra mostrar pras pessoas que são profissionais e que querem evoluir, né? Porque tem uma porrada de profissional que é acomodado pra caraca. Tem estudante, meu, que, assim, ó, é um absurdo. O cara quer ficar na mesa, na cadeira, na classe, vou falar aqui no Rio Grande do Sul, né? Na classe ali, que é a carteira, que ele fica sentado. É, tipo, o pessoal fica dando palestrinha, e o cara, não, tá beleza, deixa ele falar aí. Depois eu vou lá na prova, respondo umas alternativas, tipo assim, muito vagabundo, saca, que não quer, pô, crescer, não quer investir, não quer se aperfeiçoar, não quer correr na frente. Manja? Falta o tempo crítico também, né? Exatamente, cara. Isso acontece toda hora. Assim, ó, eu tô cansado de ver estudante que tá fazendo o mínimo pra ter um diploma. O que eu mais vejo, hoje em dia, Fabrício, é caras que já tem tudo consolidado na cabeça e que é o diploma pra poder legalmente falar o que já tava na cabeça. Sim. Sim. E, cara, a todo momento... Pode falar, pode falar. Defender uma ideia que se criou em... O problema... Às vezes a galera acaba interpretando errado isso. O problema aqui não é uma batalha contra o clássico, saca? Não é uma batalha contra o clássico. É uma batalha contra justamente a falta de senso crítico. Tu faz esse link, esse raciocínio... Cara, mas... Beleza. A gente não tá dizendo aqui, por exemplo, que tu não pode perder gordura e depois ganhar músculo. Tu pode fazer isso. Tu pode fazer isso. Mas o que... O que a gente tá... A gente mostrou é que tu não pode simplesmente afirmar que isso não existe porque tu não sabe trabalhar. Tu pode dizer, olha, eu não sei as melhores técnicas pra promover isso e não tem problema. Até porque a ideia aqui é ensinar isso. Agora, tu definitivamente não pode dizer pra mim que 3 de 15 define e 3 de 8 hipertrofia. Bá! 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 Falando de treino, né, cara? Então, tipo, eu acho que esse é um ponto muito forte, assim, do que a gente vem trazendo. Então, pra deixar claro pra galera que tá entrando aí, quando a gente fala de recomposição corporal, a gente tá falando de um fenômeno que simultaneamente acontece uma diminuição da gordura corporal, e aí eu não tô falando se é gordura subcutânea, visceral, regional, global, não me interessa isso, tá? Mas é uma redução de gordura corporal e simultaneamente aumento de tecido muscular, né, que é medida a partir de diferentes estratégias, seja por ressonância, dexa, dobra, ultrassom, pesagem hidrostática, não interessa. Então, quando a gente fala de recomposição, a gente tá falando de diminuição de gordura com aumento de massa muscular simultaneamente. Não é aquele papai, não, primeiro você ganha, depois define. Ou o contrário, primeiro você diminui gordura e depois... Com o gordo acontece muito isso, manja? E eu falo com tranquilidade por experiência, o gordo entra na academia e o professor fala assim, não, primeiro a gente vai emagrecer, depois você ganha massa muscular, saca? E é um troço esquizofrênico, porque assim, se a gente for parar pra pensar do ponto de vista biológico, o cara que é gordo, ele já tem um fluxo de anabolismo grande. Sim. Então quando o cara tem que emagrecer, cara, você tem que frear todo o fluxo anabólico do cara, manja? Pra começar a criar um déficit negativo absurdo, uma ingesta calórica extremamente reduzida, pra desenvolver um ambiente catabólico, pra depois ele começar a reduzir massa adiposa, manja? Sim. E junto ele vai perder um monte de massa muscular, que é a tendência entre algumas aspas meio que natural de um processo, e aí o cara forçar isso é pior ainda. Eu vou te citar até um exemplo prático. Eu acho que eu vou fazer esses insights trazendo pra prática minha aqui também. A galera sabe, quem me segue aí sabe que eu tenho uma quantidade de pacientes bem vasta, assim, então eu vejo isso muito na prática. Sexta-feira, sexta-feira, eu atendi um cara que ele veio pra terceira consulta dele. E ele teve uma redução de peso expressiva, e quando eu mostrei pra ele os resultados da avaliação de composição, ele demorou um tempo a aceitar que aquilo tava acontecendo, sabe? Eu mostrei, não, cara, é o que eu te falei, se tu... Tu não acha que essa creatina no começo, tu não acha que essa creatina que tu me receitou, tu não acha que eu vou... Cara, vai por mim. E aí depois ele... Quando ele abraçou a ideia, entendeu? Foi legal de ver assim, ele entendeu isso. Cara, não, tu é um cara que tu vem da obesidade. E por que que a gente não pode pensar em te fazer ganhar músculo também se é uma coisa funcional, né? Eu acho que isso também a gente tem que aos poucos tirar do leigo também, né? Porque às vezes a galera vem muito engessada, por exemplo, ah, porque eu não quero ganhar músculo. Como assim tu não quer ganhar músculo, cara? Eu acho que todo mundo precisa ganhar músculo. Precisa ganhar músculo. E é um desafio assim que eu e os meus colegas aí da nutrição, a galera que é da nutrição pode me confirmar. A gente tem esse desafio, né? Não só no gênero feminino, não só no sexo feminino, cara, com os homens também, de mostrar pra eles que não, cara, ganhar músculo não significa que tu vai ficar num volume absurdo, uma coisa descomunal, não. Significa que a gente tá te dando funcional, que a gente tá aumentando tua capacidade funcional, entendeu? Tipo, tu ter músculos, tu aumentar a quantidade de músculos sempre vai ser uma coisa positiva. E não só na estética, né? Principalmente na saúde. É absurdo, né, cara? Tem um controle psíquico. O Dudu fez uma pergunta assim, é possível começar um programa de musculação e perder massa muscular? É possível, Eduardo? É possível. Quando acontece isso? Quando você tem um déficit calórico muito grande, um desequilíbrio na proporção de macronutrientes que ajudem a preservar a massa muscular e o treino de musculação tá mal equalizado. Saca? É extremamente comum de acontecer quando o estímulo de treino de força ele não é capaz de deflagrar as sinalizações para a síntese proteica de forma suficiente e o ambiente nutricional é deficiente, você pode ter um estímulo com treino de força e redução de massa muscular. e no curso de recomposição corporal nas aulas iniciais eu mostro em alguns momentos isso acontecendo. Treino de força mal prescrito ele atrapalha o processo de manutenção e de aumento de massa muscular em déficit energético. Então, evidentemente que é possível. Inclusive, Eduardo, eu acho que o curso de recomposição corporal te ajuda e eu estou falando para ti especificamente, te ajuda demais, cara. Primeiro, a continuar crescendo que tem crescido para caramba se o teu canal tem crescido, tua abrangência tem crescido demais. Eu acho que te ajuda demais a continuar crescendo, aumentar a tua autoridade que é uma parada que eu acho que precisa fazer. Mancha, você tem uma autoridade muito boa mas entre leigos que tem conhecimento mas fazer o curso te ajuda a aumentar a autoridade e assim, as tuas rotinas de prescrição vão mudar substancialmente. Eu acho que vale a pena você considerar a possibilidade de entrar nesse curso sobre recomposição corporal porque vai te agregar um valor gigantesco, velho. Saca? E tu está num bom momento profissional. Te acompanhei na tua carreira de estudante e pós-estudante. Eu acho que vale muito a pena. Clique no link na minha bio lá, cara, entra no nosso grupo VIP exclusivo tanto no meu link quanto no link na bio do Fabrício porque a gente vai começar as inscrições na quinta-feira, cara. Eu acho que está no momento adequado para fazer isso, tá, Eduardo? Bom, falei demais já com o Google. Eduardo, eu vou complementar mas essa resposta que eu vou dar serve para a galera em geral, assim. Cara, tem alguns trabalhos nesse campo, assim, de estética que eu gosto muito que é do Bill Campbell, tá? Assim, de... Eu vou falar uma coisa aqui que é bem generalista mas que com certeza tem um apoio científico muito forte. Normalmente, tá, a gente vai observar uma redução da taxa de síntese proteica ali, tipo, quase que proporcional 20%, 20%, já vou explicar, tá? A partir do momento que tu oferece uma restrição energética de cerca de 20% para o teu paciente ali, ele vai ter uma diminuição nas taxas de síntese proteica de maneira natural, tá? O que que acontece, cara? Se tu... E seguindo aí essa tendência natural, quando tu oferece uma restrição alta para o teu paciente, em geral também tu vai ver uma redução de 75% para 25%. De maneira geral, tá? É óbvio que as fases disso são diferentes. Tem fases do emagrecimento que tu perde mais água, fases que tu perde mais massa magra, mas em geral 75% do componente de tecido adiposo e o restante de massa magra. Só que, cara, o que a gente entende já é que quando tu controla as prescrições, quando tu... Assim, ó, óbvio que tem muito mais por trás disso. A galera que tá no curso vai rir aqui da nossa cara, vocês vão falar de três elementos, tem, sei lá, 300 coisas que a gente fala no curso. Mas assim, ó, três componentes, tá? Que a gente preza muito pelo controle. Prescrição de exercício, tá? Nível de restrição e como tu vai fazer, né? E controle da ingesta proteica. São três componentes, assim, que eu acho que a partir do momento que tu controla isso, tá? Tu consegue regular a resposta do teu aluno nesse quesito de controle da massa muscular. Aí eu vou complementar agora com uma pergunta da Juliette. Opa, desculpa, da Ju, Felipe, 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 tá? Desculpa se eu falei o teu nome errado aqui, por favor. Isso, me corrija, por favor. Mas enfim, se é interessante mostrar a dieta pro professor da academia, pra quem... Ó, no nosso curso tem médico, a primeira turma, né? Médico, fisioterapeuta, tem profissional de educação física, muitos e muitos nutricionistas. Pra entre eles, adianta. É uma coisa que eu inclusive brinquei numa das aulas sobre isso. Às vezes, eu achava muito engraçado e foi uma coisa que me chamava atenção. Os professores, os profissionais de educação física às vezes me pediam a dieta. Tá? E eu, olha, lógico, tipo, mas o que que tu quer, né? Não, me manda a dieta. Aí eu mandava, me mandava, tá, mas as comidas? É isso. Aí eu mandava. E aí a pessoa, ah, tá bem legal. Aí eu, olha, o que que tá bem legal? Ah, cara, mas tu nem me perguntou quanto tem de proteína, quanto que tem... E é esse, é esse, é esse o link que a gente precisa fazer. algumas pessoas ficaram confusas nisso. Não, tu vai mandar nutricionista então prescrever treino? Tu vai mandar profissional de educação física prescrever? Não, não, é muito melhor do que isso. A gente vai fazer os caras, e a gente fez, os caras entenderem esse link, entendeu? Não, peraí, eu sei que o Miguel, que é um cara que tá fazendo o curso, ele é profissional de educação física, e tá fazendo a nutrição também. Ele prescreveu isso, isso e isso, né? Eu sou nutricionista, mostrei pra ele o planejamento. Ele foi lá, usou a planilha, usou, enfim, são coisas que vocês vão ver lá no grupo VIP, usou o contexto de entender a quantidade de proteína, aí ele vai dizer, não, olha só, posso te fazer uma pergunta? O que que tu acha da gente trabalhar com um pouquinho mais de proteína? Tu não acha que primeiro a gente dividia as proteínas e depois trabalhava com carboidrato e gordura? E aí, cara, meu, aí o troço, na minha concepção, só dá errado, assim, se quiser, entendeu? Depois disso. É, na real, o que pode acontecer é a sabotagem do cliente, né, cara? É, esse é um ponto importante que eu concordo demais contigo. Eu acho que quanto mais profissionais diferentes estiverem alinhados nessa pegada, melhor fica pra gente. Então, na real, assim, na pergunta da Ju, pra mim é exatamente o contrário. Normalmente, o nutricionista vai montar a rotina alimentar a partir dos hábitos cotidianos e de exercício físico. Então, primeiro eu entendo qual é a demanda do treino, qual é a demanda do esforço físico, qual é o objetivo, o propósito, e aí eu conto, né, porque se não, peraí, tu tá comendo essas porras todas aqui, tá, e agora? Agora eu vou pensar no treino. Isso pra mim não faz muito sentido, eu acho que o caminho é o contrário, né? Embora devesse trabalhar junto, que seria o ideal, né? E o outro ponto é exatamente esse, eu falo, peraí, as coisas não podem ser antagônicas, porque tem os dois lados, né, tem o profissional de educação física que sacaneia e o nutricionista, e tem o nutricionista que sacaneia também o treinador, manja, porque não entrega a quantidade de macros que é necessária pra demanda, né? Ou que algum dia no treino e aí o cara tá com... Fala, não, meu aluno vai fazer um treino de HIIT, vai fazer musculação, vai fazer crossfit, aí você vai calculando, porra, gasta tantas calorias, tantas calorias, tantas calorias, olha que você lá no teto, aí você vai ver, o treino é um treino meia boca, tudo mal feito, manja? E aí é óbvio que não vai dar certo, saca? Por isso que a gente utiliza uma série de estratégias pra primeiro, promover cálculo que seja de fato próximo da realidade de gasto calórico, manja? que é uma parada que já é muito mal feita de modo geral. A galera estima gasto calórico um absurdo, enfim, e aí quando vai treinar acha que fazer meia hora de treino vai gastar 500 calorias. Então é um negócio que não faz sentido no universo. E aí, quando a gente fala de treino especificamente, eu penso que existem situações que são mais adequadas pro nosso objetivo, mais perto, que chegam mais perto do alvo e tem coisas que chegam mais distantes do alvo, quando a gente está organizando o processo de prescrição. Eu vou dar um exemplo rápido. Hoje, eu tenho um sistema de consultoria de treino, não mexo com nutrição, mas de treino. Hoje eu recebi o contato de uma cliente que é de Nova York e ela vem indicada por uma médica do esporte, a Fernanda, que é uma médica que eu trabalho em parceria. Cara, a Fernanda já entrega assim, a pessoa tem tal perfil do ponto de vista bioquímico, hormonal, tem tais demandas, eu sugiro esses tipos de estímulo, esse tipo de rotina, e a Fernanda, cara, é uma pessoa que já avançou, ela já mete assim, no parecer dela, eu sugiro recomposição corporal. Massa, massa, massa. Quantos médicos sabem sobre isso, saca, velho? É uma loucura. É diferente mesmo. Cara, vou aproveitar o gancho que eu vi algumas pessoas entrando aqui. Tem coach também na live, acredito que normalmente quem usa a tecnologia normalmente está relacionado ao crossfit. Cara, é um ambiente assim, trazendo para a parte prática também, que eu costumo observar também com alguns pacientes a ideia de recomposição. Por mais que às vezes seja difícil de ter um controle do gasto, controle do gasto energético principalmente, pelas sessões às vezes serem bem diferentes umas das outras, Eu acho que eu costumo observar uns resultados bem interessantes. Não sei se a galera que os coaches do crossfit costumam observar isso também no aspecto de recomposição. Eu atribuo isso a um fator importantíssimo no meu ver, que é a adesão à dieta. Normalmente a galera é muito engajada na ideia de seguir um planejamento, então costuma ter uma resposta um pouquinho um pouquinho melhor do que normalmente eu costumo ver. Do ponto de vista de recomposição, não sei se tu quer entrar nesse assunto, talvez, até porque às vezes é uma ideia como é comercial, às vezes não é muito interessante falar o nome e tal, mas tu vê esse sentido na prática voltada para recomposição? Cara, eu particularmente observo que tem modalidades que tendem a proporcionar estímulos que são mais adequados, sabe? E aí no domínio do exercício físico especificamente, que é o foco hoje, me parece que exercícios que tenham intensidades mais elevadas na média tipo assim semanal, na média mensal, saca? Porque não ajuda o cara treinar um mês e nesse um mês ele fez três sessões por semana, doze sessões, duas foram intensas e o resto foi moderado. Manja, vai estar distante desse objetivo. Eu não tô falando que vai fazer bem e não vai fazer bem para a saúde do cara, é evidente que vai fazer bem para a saúde. Sim, a ideia é só muito claro se mostrar que fazer atividade leve, moderada, gera benefício para a saúde. Só que quando a gente está falando de recomposição corporal, o ajuste é um pouco mais preciso, entende? A gente tem que olhar com uma proximidade, com uma lupa mais potente, saca? E eu gosto muito de falar sobre isso, inclusive no curso eu falo com detalhe, a musculação ajuda a recomposição corporal? Ajuda todo tipo de musculação? Não. A HIIT ajuda na recomposição? Ajuda todo tipo de HIIT? Não. Saca? Treinamento de circuito ajuda? Cross training e tal? Ajuda todo tipo? Não. Então, eu acho que as pessoas têm que entender, e essa é uma tecla que eu bato muito na graduação, musculação não é tudo igual, HIIT não é tudo igual, saca? Então, eu posso montar um treino de força que vai gerar benefícios, que vai melhorar a saúde da pessoa, mas que não contribuem para a recomposição corporal. Saca? Então, eu acho que tem que ficar ligado nisso, mas é evidente, tem rotina de treino que vai ajudar pouco. A pessoa que fica fazendo muito, por exemplo, muito pilates, muito alongamento, manja com intensidades moderadas, a chance de ter recomposição é baixíssima. Saca? Não é bem para a saúde, mas a chance é muito baixa porque o potencial hipertrófico de sinalização para a síntese proteica também é baixo. E a gente precisa de estresse porradas mais potentes no organismo. E aí, a galera que faz crossfit, eu percebo, diferente um pouco da análise que eu fizeste, tem um espírito de corpo muito forte. Sabe? A galera entra lá para treinar, está todo mundo junto na gritaria, que aí é onde acontece o limite, manja? Está ligado? Aquela linha tênue onde o cara faz mais do que deve, vai pegar um PR e está afadigado e o controle do treino pelo professor não é preciso na carga interna da sessão e aumenta a chance de se machucar. Então, assim, tem uma linha tênue, eu curto muito falar sobre isso e falar com calma, saca? Porque ao mesmo tempo que o crossfit ele é uma prática muito massa para recomposição corporal, não é qualquer treinador que deveria ter permissão para prescrever e aplicar treino. Manja? Sim. Porque, lamentavelmente, e eu frequento muitos lugares no Brasil, cara, a gente vê uma série de absurdos. É evidente, não é só no crossfit. É no crossfit. Desse em qualquer ambiente. Qual é o lance que muita gente esquece, Fabrício? É, crossfit é um esporte, é uma modalidade esportiva. É diferente da musculação. Característica são um esporte. A musculação não é a modalidade esportiva, saca? Sim. Fazer hit não é modalidade esportiva. O crossfit é uma modalidade esportiva em si. E aí, um dos pontos do esporte moderno é a transcendência. Então, está implícito no esporte o cara querer se superar. O problema é que como o crossfit é um esporte, pensando no domínio do esporte, tá? É um esporte razoavelmente recente, né? A gente ainda, assim, não tem suficiente experiência acumulada do ponto de vista global pra saber quais são os limites. É evidente que tem algumas pesquisas explorando isso. Eu tenho alguns dados de estudos que mostram quais são os pontos que a gente tem que segurar no processo de pressão de treino, mas eu estou falando de uma quantidade muito pequena de pessoas que fazem de verdade. A maior parte está lá e fala, meu, vamos fazer o máximo que pode, e o quanto consigo. Ele vai no seu limite e, assim, fala pras pessoas que não têm experiência ir nos seus limites e aí pode dar merda. Mas não é só no crossfit, acontece um monte de situação. O que acontece no cross pra mim, cara, é que frequentemente as pessoas estão mais próximas desse limite que em outras modalidades, cara. E aí é evidente que, ao mesmo tempo que os benefícios podem vir de forma mais rápida, mais consistente, mais profunda, com uma maior magnitude, a chance de ter problema no processo também aumenta. Por isso que uma parte da conversa dentro do curso de recompôs, você vai falar, meu, até onde eu devo ir com o meu aluno? Saca? Sim. Esses são os limites. Saca? Sim. Então, eu acho que isso é importante do profissional saber, manja, pra ele conseguir sair o máximo do cara. E quando tu, pensando até numa ideia da tua consultoria mais individualizada, tá? Quando tu ensina pro teu aluno como ele vai prescrever o HIIT, voltado pra recomposição corporal, quais as variáveis mais importantes que tu puxa nessa conversa? assim, assim, ó, é, né, que, eu tenho as menos importantes, né, mas eu vou tentar falar, uma variável super importante é a duração total do estímulo. Tá. Não adianta tu fazer um HIIT de 4, 5, 6, 10 minutos. Um HIIT de 10 minutos não vai ajudar na recomposição corporal. Entende? Vai melhorar a aptidão aeróbica? Vai melhorar a aptidão aeróbica. Vai melhorar a biogênese mitocondrial, a sensibilidade de insulina, diminuir a pressão arterial, vai ajudar em tudo isso. Massa tu traz esse assunto. Mas, o impacto na recomposição é baixo porque o volume total é reduzido. Entende? Então, essa é a primeira variável, o controle do volume da sessão, né? Aí, uma outra variável extremamente importante, né, eu chamo, alguns chamam de tensidade, mas eu prefiro chamar de relação de esforço-pausa, né? Porque, o que acontece? O termo mais correto para mim, Fabrício, e ele não é usado em literatura científica, é calibragem. Eu vou explicar o porquê que é calibragem. Porque, imagina assim, eu tenho o período de esforço e o período de recuperação. Esse período de esforço e de recuperação, ele é meio dinâmico, um aumenta, o outro diminui, saca? Dependendo do perfil de quem está fazendo. Então, essa é a primeira variável. É a dinâmica da duração do esforço da recuperação. E tem uma outra dinâmica que ela é assim, é a intensidade do esforço da recuperação, saca? Se o esforço é muito grande, a recuperação não pode ser muito grande, também, porque senão vai atrapalhar aqui, ó, manja? E o volume. Então, quando eu falo de calibragem, eu estou falando assim, cara, tu tem que considerar duração do esforço, duração da recuperação, intensidade do esforço, intensidade da recuperação, tudo junto, manja? Então, por isso que não é muito simples. Não é que eu falo faz 30-30, faz 20-10, não é tão simples assim, sabe? Então, para mim, o treino intervalado são essas cinco variáveis. Duração do esforço, duração da recuperação, intensidade do esforço, intensidade da recuperação e volume total da sessão. São as mais importantes. Saca? Depois, a gente tem nuance, tipo de recuperação, posição corporal, modelo de exercício e tal. Sendo que, antes de tudo isso, e aí, não é para a recomposição, é para a prescrição do HIIT, a primeira variável que a gente considera é a modalidade. Então, qual é a modalidade de esforço que o meu cliente vai fazer? Saca? Essa é a primeira variável. o Saís fez uma pergunta aí, uma dica para controle da frequência cardíaca durante o HIIT para quem não possui frequencímetro. Muito bom! Saís, a parada é a seguinte, cara, tem duas formas que são bastante tranquilos de serem feitas, tá? A primeira é assim, no HIIT curto, você, HIIT curto dura menos de um minuto, né? Você pode monitorar a qualquer momento, porque a amplitude da frequência cardíaca nas relações de esforço-pausa, ela é muito pequena, entende? Então, você não tem uma grande variação, você pode usar a qualquer momento durante o treino. Eu, particularmente, curto monitorar a cada cinco minutos, num HIIT curto, né? Que vai durar vinte, trinta minutos. No intervalado longo, é um pouco diferente. Aí, no intervalado longo, a gente normalmente trabalha sempre ao final do bloco. No final do bloco de esforço, qual foi a frequência cardíaca? No final do bloco de recuperação, qual foi a frequência cardíaca? E aí, a gente vai coletando esses dados, dá pra fazer de 15 segundos, manja? Que não afeta muito no HIIT longo, 15 segundos é pouquíssimo tempo, então, tu mede frequência cardíaca em 15 segundos, vai montando o teu gráfico, de frequência cardíaca ao longo da sessão, e isso te ajuda a fazer uma curva de intensidade. Aí, nos outros modelos de HIIT, a gente não usa muito frequência cardíaca, não. Mas esse é o principal insight, assim, pra quem não tem um cardiofrequencimento, embora, na boa, um cardiofrequencimento desse, meu, é o melhor que existe no mundo hoje. Não tem nenhum melhor que esse. pra você ter uma ideia, Fabrício, a concordância disso aqui com o eletrocardiograma, que é padrão ouro, pra medir frequência cardíaca, é superior a 95%. Mássico. E essa parada pega batimento a batimento, esse aqui especificamente. Então, pega cada batimento a frequência cardíaca. Já tem estudo mostrando que esse tipo de cardiofrequencímetro é capaz de detectar arritmia cardíaca, por exemplo. Manja? Quase. Meu, quanto custa isso? 50 reais por mês. Saca? Se um personal não tá disposto a colocar 50 reais por mês no bolso pra melhorar a própria prescrição de treino, cara, ele não tem nem que conversar comigo. Manja? Eu não tô disposto a interagir com essas pessoas. O exemplo clássico, meu, agora, no final do mês, eu vou pra um congresso que a inscrição pro congresso era 2.500 reais. A inscrição, bom dia, Fabrício, dois pau e meio. Saca? E não tem esse papo de online, é distância, assistir vitalício a hora que quer. Não, velho. É lá naquela hora dois pau e meio pra dar risada e acabou. Saca? Tudo em inglês e você que se exploda. Aqui a gente tem uma mania de falar tenta ficar facilitando, facilitando. Qual que é o mais simples? Qual que é o mais fácil? Qual que é o mais rápido? E, meu, os vencedores não seguem esse caminho. Sim. Poder me travar, né? Não seguem esse caminho, saca? Então, Saídia, a minha sugestão é essa. Primeiro, hit curto e hit longo do modo que eu falei. E, segundo, meu, compra um monitor bom. Eu tenho desconto lá se tu quiser, compra na Polar de 10%. Se não quiser comprar na Garmin, eu também tenho Garmin, eu uso Garmin. Aqui, ó, meu reloginho da Garmin. Então, o que não falta é opção. O que não pode não ter, né? Eu acho um absurdo. O profissional fala assim, não, eu trabalho com grupos especiais. Idosos, hipertensos, diabéticos. Beleza. Deixa eu ver as curvas de frequência cardíaca dos seus alunos. Não, não meça frequência cardíaca. Que merda é essa? Para eu montar treino. Pode estar economizando pro processo. Para eu ficar montando treino, eu pego aqui glicosímetro, pego aqui esfigmomanômetro, latímetro, carga frequência. E o cara fala aqui, não, eu não pego nada, não, eu vou no feeling. No feeling, é. Eu vou no feeling. Porra, velho, eu vou te catar a manja. Então, cara, eu particularmente acho que assim como estratégias de treino mais eficazes, né, pra recomposição. Primeiro, treino de força sem dúvida, sabe, sem dúvida, assim, é uma excelente estratégia. É a única? Não. É a mais importante? Talvez não também, porque tem trabalho lá com treinamento em circuito que não usa musculação tradicional que gera resposta hipertrófica também, saca? Sim. Mas treino de força é uma super estratégia. Quem tá com treino de força já tem dois nitros ali na corridinha pra usar. Manja? Então, é uma estratégia, cara. Hit é uma boa estratégia? É uma boa estratégia. Tem trabalho mostrando, inclusive, que a gente pode ter... E aí, Edna, tudo bem? Boa noite. A gente tem trabalho mostrando que existe resposta hipertrófica no treino intervalado de alta intensidade, saca? Então, é possível ter hipertrofia ou estímulos para hipertrofia com esse tipo de treino, o que é importante pra quem tá querendo recomposição corporal. Cadê a outra letra? Tipo, treino em circuito. Dependendo da relação de esforço pausa e dos modelos de exercício, considerando o volume total... Olha como é um monte de variável ao mesmo tempo. Considerando o volume total da sessão, treinos em circuito são excelentes. Aí, treinos de carga mista, cross-training, né? E aí, entra treinamento multimodal, treinamento com exercícios lá de condicionamento extremo, treinamento funcional de alta intensidade, cross-fit, tá tudo nos exercícios de cargas mistas. Cara, uma excelente estratégia, né? Uma excelente estratégia, desde que o profissional saiba o que tá fazendo. Sim. Tu tem a certificação em treinamento multimodal, né, Fabrício? Tem, tem a certificação. Mais de mil alunos, cara, já fizeram certificação em treinamento multimodal do mundo inteiro e, cara, é uma parada muito massa, assim, a gente tem um grupo que chegou a multimodal science, enfim, fica muito massa. Tem uma pergunta aqui, meu, do Cláudio. O Cláudio tá falando assim, o oxímetro contribui pra pressão de treino? Existe alguma referência, estudo falando algo? Cláudio, o lance é o seguinte, cara, eu até tenho aqui um oxímetro. O oxímetro ajuda porque ele mede frequência cardíaca de uma forma razoavelmente bem consistente, né, então, ele acaba contribuindo, deixa eu ver se o meu tá ligando aqui pra gente, ó, então, a gente tem o oxímetro aqui, ele, além de dar, evidentemente, a oxigenação tessidual, a gente vai ter a frequência cardíaca naquele momento, então, ele acaba favorecendo aqui, o meu é, 86 aqui, o BPM, 90 e poucos por cento aqui embaixo, tá ao contrário, né, então, ele ajuda a avaliar a frequência cardíaca, mas o oxímetro, ele é extremamente importante, Claudião, pra quem trabalha com pessoas com insuficiência respiratória, com insuficiência cardíaca, a galera pós-Covid, cara, o oxímetro ajuda muito, o quê? Existe nas recomendações de pressão de treino que a sessão tem que ser interrompida quando, né, a saturação de O2 tá abaixo de 88, 89%, então, você tem que encerrar a sessão de treino, né, ou o estímulo que tá sendo feito e fazer outras coisas, então, o oxímetro ajuda, mas, é, tipo assim, uma gota dentro de um oceano, né, é uma estratégia. Eu, particularmente, entre investir num oxímetro e num carbo de frequência muito de verdade, eu prefiro o carbo de frequência muito de verdade. Claro, assim, daqui a pouco alguém que trabalha com grupos especiais pra ter um controle também, agora a gente tem estudado, a gente tem estudado lá no doutorado a hipertensão arterial pulmonar, enfim, insuficiência cardíaca direita, qualquer, alguma doença específica que tu necessite trabalhar, né, mas, assim, é claro, eu vou entrar na área que tu ia falar, mas vendo na prescrição pra pessoas saudáveis, pra mim, faz muito mais sentido tu ter um relógio, um freqüencímetro, enfim, tu ter um polar, vou falar o nome mesmo, tu ter um polar, por exemplo, um garmin, faz muito mais sentido pra mim. eu também acho que faz mais sentido num... É evidente que é igual arte marcial, né, eu falo isso pra qualquer pessoa que eu do alto, mais vale você saber e não precisar usar do que precisar usar e não saber. O outro, assim, é a mesma coisa, mais vale você ter e não precisar usar do que precisar usar e não saber. Saca? É mesmo, porque é um troço barato pra caramba, 150 conto, compra um, 3 de 50 reais, tá ligado? Sim. Imagina você chegar pra trabalhar com um cara na academia, fazer a anamnese inicial, assim, a primeira conversa, e o cara fala, não, eu tive Covid, tô retomando o negócio, o cara fica tranquilo, eu vou monitorar teu treino com um esfigma ou manômetro pra avaliar todo esse material e eu tenho um oxímetro que eu vou medir a tua saturação de oxigênio ao final de cada exercício. É, uma segurança muito diferente, né, cara? valor é absurdo, tá ligado? Não é preço, é valor, cara, saca? Cara, às vezes são coisas, eu não sei se é muito, uma parte crítica muito aguçada, às vezes, da galera, tanto a galera que tá fazendo o nosso curso lá, mas da nossa parte também, mas às vezes eu percebo, cara, coisas que são, eram pra ser meio óbvias, assim, né? Tipo, cara, tu vai mostrar pro, e é bem isso, é valor, eu não tô dizendo que tu tem que pensar só em dinheiro, apesar de que grande parte das coisas giram em torno disso, mas, cara, tu vai mostrar pra aquele cliente que tá te procurando que tu tá oferecendo a maior segurança possível naquilo que ele, cara, ele tá disposto a gastar contigo, entendeu? Eu acho que num mundo onde existe a competição entre profissionais, né, eu acho que isso é um diferencial muito gigantesco, tanto que a justificativa que, e eu vejo isso na tua parte também, mas a justificativa que eu mais uso, ah, Fabrício, por que que tu acha que eu tenho que fazer esse curso? Cara, primeiro, porque tu vai ser diferente, assim, só da pessoa tá aqui com a gente 11 da noite, nos assistindo, depois de uma segunda-feira, já é diferente, entende? Então, cara, tu tem que fazer isso porque tu quer se destacar, tu quer ser diferente, tu quer aprender e mostrar que tu sabe o que tu tá falando, entende? Imagina a segurança de um profissional de educação física ao tratar com um nutricionista que sabe o que tá acontecendo na prescrição, ou a segurança de um nutricionista ao tratar com um profissional de educação física ao tratar com um nutricionista também, enfim, vice-versa que tá, sabe o que que ele tá falando, entende? sabe que foi a melhor estratégia frente à proteína, cálculo energético e sabe que foi a melhor estratégia frente à prescrição de exercício que o paciente dele, que ele indicou, tá em boas mãos, né, cara? Eu acho que, tipo, é uma coisa, é um diferencial muito grande, assim, muito grande. Claro, é o que eu tava falando anteriormente, por que que eu tenho uma médica, uma dentre outras, uma médica que vira e mexe mão dos pacientes dela pra mim, cara? Porque ela sabe que o cara vai vir pra cá e eu vou ter monitoramento semanal, conversa, um e-mail exclusivo dedicado, o zap, sabe, treino tudo em vídeo, explicado pros caras, com progressão de carga, é diferente do treinador já, ah, o que a gente vai fazer hoje? Ah, não sei, quem sabe a gente... Aí é brabo, né, velho? Então, pra quem tá chegando agora, não esquece, meu, a gente tá na live pré-lançamento, a live de aquecimento do curso completo de recomposição corporal. Se você ainda não entrou no nosso grupo VIP, meu, você, ó, já está atrasado, tá? Clica no link na minha bio, na bio do Fabrício Tegranes, aqui, para cá e agora pra dentro do nosso grupo VIP, pra você poder receber mais informações sobre o curso de recomposição corporal. A gente vai colocando ao longo dos dias, até quarta-feira, as inscrições acontecem exclusivamente na quinta-feira e as vagas são limitadas. Como ele falou, a gente curte ficar fazendo acompanhamento proximal, trocar ideia, organizar com cada pessoa. Então, meu, a vaga é limitada pra gente poder ter trabalho de qualidade e virar o jogo, né, meu, desse mercado que é altamente competitivo. Então, clica lá no link na bio, corre pra dentro do zap pra receber todas as informações. Fabricião, pô, já são quase 11 horas aqui. Vamos dizer o seguinte, meu, na tua experiência de síntese, né, considerando educação física e nutrição, né, com foco no exercício, na tua opinião, quais são as melhores estratégias que você tem visto, porque tu trabalha hoje predominantemente com nutrição, mas recebe muito cliente, né, que treina com personagens que tu conhece, né, por causa da cidade, enfim. Cara, assim, ó, quando um cara entra na tua sala, manja, você fala, esse cara mudou, né, ele, você bate o olho, você fala, querendo ou não, a gente tem o viés, de cognição, você fala, meu, esse cara melhorou. Normalmente, qual é o tipo de estímulo que esse cara teve, qual é o tipo de treino que esse cara teve, né, que tu bate o olho e fala, meu, esse cara melhorou, velho. Cara, é, assim, sem hipocrisia nenhuma, treino de força predominantemente, tá, treino de força tem, e, cara, os principais, assim, eu vou te falar até por nomes, porque aí a gente vai dar mais uma moral ainda para o nosso grupo, né, cara, o Miguel, ele tem um trabalho com muito paciente meu, que é, é sensacional, tipo assim, é um nível, o cara sabe exatamente o que ele está fazendo, tá, vou fazer uma coisa aqui que não pode também, a minha namorada, a Júlia, né, ela indica vários pacientes e ela tem um controle de prescrição, apesar dela trabalhar com crossfit, as prescrições, a base, são, com base no treinamento de força, tá, normalmente, quando ela trabalha em outras academias fora do crossfit, a base é o treinamento de força mesmo, é, e, cara, é, eu, às vezes, eu fico até meio enviesado para falar disso, porque eu não consigo ver fuga do, do, do estímulo com carga, entendeu, eu não consigo ver fuga disso, é, óbvio que eu já observei, por exemplo, esse paciente que eu citei especificamente, ele é, ele é praticante de jiu-jitsu, tá, e ele faz treinamento de força numa frequência muito baixa, assim, tipo, uma, duas vezes por semana, tá, uma, duas vezes por semana, e eu vi uma resposta muito interessante nele, é, boa noite, vai ter certificado, vai ter certificado, tu quer falar? o resultado é lindo, cara, Jefferson, eu vi a galera postando, é massa pra caramba, é massa pra caramba, tá louco? Já, já, teve vários que, é, acabar, como é que é que tu mexia, descobriram a cor do certificado antes? É, aí eu falei agora, tu falou a cor, não falou nada, não, não falei? Então tá bom, bom, então eu não falei também, alguém tá acompanhando, eu falei a cor do certificado, eu não lembro, mas eu falei, o pessoal aqui que eu ouviu, eu acho que não falou, é, eu acho que não também, mas tá, então assim, a gente segue, você que colocou agora na área, não esquece, terminou a live, já vou lá no link da nossa viu, entra no nosso grupo VIP no AX, beleza, pra gente seguir trocando ideia, e alimentando com mais informações, as inscrições, as inscrições são na quinta-feira, mas antes, amanhã, 22 horas, uma nova live, mas o tema é brutal, que é suplementos, né meu? Suplemento, vamos pra suplemento até amanhã. Será que a gente precisa usar suplemento pra ter recomposição corporal? Não abra a boca, a gente fala amanhã sobre isso. Galera, obrigado pela presença, não se esqueça de colar agora no link lá na viu, pra entrar no nosso grupo VIP, seguir trocando ideia, e receber as notificações das próximas lives, de como vai funcionar as inscrições pro nosso curso, já prepara seu material, porque as vagas são super limitadas também, não é um curso caro, pensando em dinheiro, mas o valor é gigantesco, porque te ajuda a subir de nível, e ganhar muito mais autoridade, e trabalhar com uma parada que pouca gente ouviu falar, que chama recomposição corporal. Grande abraço pros Fabricios aí, passo logo pra ti pra fazer o encerramento, e até a nossa próxima live amanhã. Bom pessoal, então agradeço a todo mundo aí, que como eu falei desde o início, quem tá aqui com a gente, por si só já é diferente, já tá na frente, aguentar até as 11 da noite, não é fácil, tá? Agradeço demais a presença de vocês, eu espero vocês no grupo VIP, vocês podem clicar ou no link da bio do Fabrício, ou no meu aqui, Nutri Fabrício T. Grandes, voa pra lá, tá? No último curso, na primeira turma, o nosso último curso que a gente criou, as vagas esgotaram em um tempo bem curto, tá? Assim, ninguém ficou brabo com a gente, porque a gente tá falando, é o primeiro dia do troço, a gente tá falando, meu, vai esgotar, vai esgotar, vai esgotar, então ninguém ficou brabo, mas acabaram ficando chateado e tal, aqui eu já recebi umas mensagens, do pessoal aqui de Santa Vitória, legal, um pessoal que, que quer já fazer o curso, achou que tinha aberto já, as vagas pra segunda turma, vai abrir quinta-feira, tá? Já vou responder aqui, então, considere-se respondidos, tô dando uma curtidinha aqui na mensagem, tá? Vai abrir na quinta-feira, na quinta-feira abre ali as vagas, e... Sete horas da manhã. Hã? Sete horas da manhã. Isso aí. Tá, professor? Abraço, Fabricião, galera, boa noite, e até a próxima live com o Fabricius. Valeu, valeu, abraço.